Informação em espalha e ao público com a decana da Faculdade de Ciência e Saúde e a discriminação do estudante de Nentolo e da Faculdade de Medicina Israel com a condição física normal que é mais ou deficiente. Decana da Faculdade de Ciência e Saúde Zé Dionísio Simenez esclarece a estudante de Nentolo na Osa Saíros e a Faculdade de Medicina mais bem muda para o Departamento Celuc e a Faculdade de Ciência e Medicina na Laran. Nós temos a discriminação. Nós temos o direito, mas o Departamento Celuc e o Departamento Celuc e a Faculdade de Ciência devem dizer que, por exemplo, a medicina geral, a enfermagem, não é parteira. E também, como se diz o processo, não quer dizer que discrimina a faculdade, mas como realidade, a gente está dizendo que nós sabemos que é o Departamento tieuestos de Nentolo e a ciência biomedicina laboratória. Então, no caso, nós temos opção. Uma opção para o Departamento Farmácia, Departamento Nutrição e na ciência biomédica laboratorial. Estudante Abel, FIP, Melinê, la satisfação, decisão, que o decano não considera que a discriminação também vai ser em condição física normal. Estudante FAPUL, FIP, Melinê, la satisfação, decisão, que o versículo de Oláρο de São Paulo, FIP, Melinê, que o artigo em condição física normal. Obrigado.